Vou falar de um homem que é poderoso É poder de Deus neste lugar Tem poder de Deus pra quem quiser Está no comando de Jesus de Nazareth Ele vai salvar, ele vai curar No meio do fogo vai batizar Vou falar de um homem que é poderoso Deu pistão cego e curou dez leprosos Vou falar de um homem que é poderoso Deu pistão cego e curou dez leprosos Vou falar de um homem que é poderoso Deu pistão cego e curou dez leprosos Vou falar de um homem que é poderoso Deu pistão cego e curou dez leprosos E se você crer, ele vai passar Se tiver enferme, ele vai curar Sinta agora e ele te toca É poder de Deus neste lugar Tem poder de Deus pra quem quiser Está no comando de Jesus de Nazareth Ele vai salvar, ele vai curar No meio do fogo vai batizar Vou falar de um homem que é poderoso Deu pistão cego e curou dez leprosos Vou falar de um homem que é poderoso Deu pistão cego e curou dez leprosos Tem poder de Deus pra quem quiser Está no comando de Jesus de Nazareth Ele vai salvar, ele vai curar No meio do fogo vai batizar Vou falar de um homem que é poderoso Deu pistão cego e curou dez leprosos Vou falar de um homem que é poderoso Deu pistão cego e curou dez leprosos Deu pistão cego e curou dez leprosos